Olá amigos e amigas do canal da Classe de Carros, agora eu vou apresentar para vocês esse Volkswagen UpTS 1.0 Flex com motor turbo. Um carro completíssimo para você que quer economia, bom desempenho e um carro de qualidade. Esse semi novo você pode negociar diretamente com o proprietário através do nosso site vocedecarro.com, lá você vê fotos, vídeos do veículo, também preço e pode simular financiamento. Mesmo que você quiser dar um carro na troca, nós fazemos a negociação pela loja. Esse carro conta com pneus Aro 14, pneus novos. O acabamento interno apesar de parecer simples é muito bem feito. Temos aqui o banco em tecido. Ele já conta com trio elétrico, que são os retrovisores elétricos, trava elétrica e vidros elétricos. O vidro traseiro é manual. Vamos mostrar mais detalhes aqui na parte interna. Ele já tem com airbag duplo também, é de série. A gente pode ver aqui que ele é muito bem conservado. O carro é realmente novíssimo. Vamos mostrar a quilometragem. Pouco mais de 70 mil quilômetros. É revisado em concessionária, então você tem a certeza de estar comprando um carro de qualidade. Vamos aqui para o painel central. Uma realidade bem legal é esse som original, que harmoniza muito bem com o painel aqui. Temos o ar condicionado, o ar quente, travamento central, desembaçador e limpador traseiro. Esse som, ele conta com conexão Bluetooth e também entrada USB, a entrada P2 desse lado aqui. Um som bem completo, muito bom. Um painel central com porta-copo, câmbio manual de cinco marchas. Só na classificada você vê detalhes do veículo que você está interessado. Todos os detalhes. E no nosso site também, vale a pena conferir lá, dar uma passada para fazer o financiamento ou verificar mais detalhes. Aqui a parte traseira, ele conta com cinto de três pontos nas laterais, e o cinto lombar na parte central. Três apoios de cabeça. Conforme mencionamos anteriormente, aqui os vidros traseiros são manuais. Tá querendo saber o preço? Mais detalhes? Acesse agora o nosso site, que é vocêdecarro.com. Lá você vai ver ofertas e também opções de financiamento. Lembrando que essa é uma versão TSI do UP, do motor turbo. O porta-malas tem um recuo visível que parece pequeno, mas aqui nós ganhamos mais espaço. É só abrir essa tampa. É possível encaixá-la no fundo também. Aí nós ganhamos mais espaço no porta-malas. Bem legal. Esse UP, TSI, você pode negociar diretamente com o proprietário, se for à vista, ou se você precisar financiar. Nós fazemos pela loja, ou também fazemos a troca, avaliamos o seu carro. Nossa loja fica em Campinas, na rua Carolina Florentes 410, no Guanabara. O telefone é 19-3243-6665. Venha fazendo o meu negócio. Essa é a classe de carros, negociando veículos e fazendo amigos.